Eu faço parte da primeira turma do curso Escolar do professor Sérgio e queria vir aqui dar a minha opinião para vocês. A minha opinião é um curso excelente, realmente um dos melhores cursos que eu já fiz, porque trata de forma profunda e completa o ser humano. A gente conhece o ser humano de forma integral, o que nos move, o que nos apetece, o que nos move para o bem e para o mal e a gente consegue entender toda a dinâmica que acontece no nosso mundo interior, o que nos permite mudar, perceber o que somos e também perceber o que é o outro, que é exatamente o objetivo do curso, para pais e para psicólogos e pedagogos. Mas ainda, além disso, eu acho que o curso vai além, acho que ajuda em todas as nossas relações interpessoais, porque conhecendo a pessoa humana, a gente consegue se relacionar muito melhor com qualquer outra pessoa que estiver ao nosso redor. Então, eu recomendo fortemente o curso e espero que vocês gostem.